Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre ponto, plano, reta e ângulos. Alguns conceitos sobre ângulos. Se vocês quiserem me acompanhar, da página 122 à página 126 da nossa apostila, tá? Então, gente, o que nós vamos ter hoje é uma noção de geometria, tá? Começando pelos elementos básicos da geometria. Falando, primeiramente, sobre o ponto, que é o elemento fundamental da geometria, tá? Partindo de um ponto, é que a gente tem a construção de todos os outros elementos geométricos que a gente conhece. Então, o que é o ponto? O ponto é um elemento geométrico adimensional. O que significa isso? Que ele não apresenta medida, tá? E que representa uma determinada localização. Por exemplo, a minha casa é na rua Sociologia, 1482. Então, a minha casa está no ponto 1482, na rua Sociologia, tá? Então, o ponto é assim, ele indica um determinado local. Na parede, por exemplo, onde tem um preguinho. Aquele preguinho que tem lá na parede, ele pode representar um ponto. Aqui na tela da profe, aqui, ó. Esses círculos representam um ponto na minha tela. Cada um deles aqui. Até mesmo uma letra. A letra N representa um ponto nesse meu plano que é a nossa tela. Oi. Que coisa é mesmo? Página 122. Até a página 126. Tá? Obrigada. O ponto, gente, geométricamente falando, ele é uma coisa imaginária, tá? A gente não consegue pegar um ponto. Quando a gente fala na geometria, né? Então, a gente imagina. É uma coisa imaginária. Eu uso elementos para representar um ponto. Por exemplo, a minha casa é um ponto na rua Sociologia, tá? Então, ela representa um ponto dentro dessa rua. Mas, geométricamente falando, a gente não representa esse ponto, assim. Não tenho como pegar. Por quê? Porque ele é adimensional. Ele não tem dimensões. Certo? E ele pode ser representado geometricamente, né? Por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Acho que tem alguém tentando entrar. Deixa eu só ir lá. Então, como a profe estava falando, o ponto, geometricamente falando, a gente representa, né? Por um pontinho aqui e com uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Por exemplo, poderia ter um ponto aqui, um ponto D, um ponto F, tá? Um ponto G, um ponto H. Então, qualquer letra do nosso alfabeto maiúscula pode ser usada para representar um determinado ponto no espaço. Ok? Vitor, sabe me dar um exemplo de ponto que você esteja vendo aí na sua casa, por exemplo? Eu? É. Lá no ventilador. É, o centro lá do ventilador. Ou o próprio ventilador. Na sua parede é o ponto de referência, certo? Então, como vocês viram, é uma coisa muito o quê? Imaginária, abstrata, né? São coisas que a gente não consegue palpar. A geometria, ela é muito abstrata. Então, a gente tem que usar muito essa capacidade imaginária que a gente tem, né? Essa imaginação, para representar esses elementos geométricos que a gente está falando aqui hoje. Partindo do ponto, gente, nós temos o plano. O que é o plano? Quando fala de plano, a gente já imagina uma superfície plana, né? Geometricamente falando, o plano é um conjunto infinito de pontos. Por isso que a prof falou para vocês que o ponto é o elemento fundamental da geometria, tá? Então, todos os outros elementos partem de um ponto. Então, quando eu tenho um agrupamento, né? Um conjunto de infinitos pontos, a gente diz que a gente tem um plano. E esse plano, ele é ilimitado em todas as direções. Então, quando a gente vai falar de plano, a gente usa exemplos. A gente usa uma limitação no espaço para representar um plano. Por exemplo, a tela do computador não é plana, né? Então, a gente diz que essa tela é plana, porque ela é formada, né? Ela só tem esse monte de pontos, ela é formada por um monte de pontos. A tela do quadro, o quadro de sala de aula, também aquela superfície, né? Que a gente tem verde lá no quadro, a gente pode dizer que representa um plano. Sem a gente considerar as outras dimensões que ele tem. A tela de um quadro, né? De uma pintura, também. A superfície dessa tela, também representa um plano. O que mais que pode ser representado como um plano? Uma folha de papel. Por exemplo, aqui, ó. A folha da nossa... Que é o exemplo do celular, tablet. Isso, quando a gente não considera as dimensões que tem, né? Somente essa superfície aqui da minha folha, ó, também pode representar um plano, ok? Quadros de quebra-cabeça. Também, né? Então, os planos, eles são representados por nós, por letras do alfabeto grego. Oi, Júlia. A própria apostila, o próprio caderno fala sobre isso. Eu soube que página do caderno e nem da apostila. Na apostila, na página 122. É o Henrique que tá falando? Sim. Oi, Henrique. Tudo bem? Sim, como é que eu tô, prof? Sinto falta. Eu também sinto falta. Eu estou bem. Vamos continuar, então. Então, ó. A prof trouxe aqui a representação de um plano, tá? A gente limita, né? Uma parte desse plano pra mostrar pra vocês o que seria um plano. Então, nós temos aqui o plano alfa. Então, como a gente, a prof estava dizendo antes, o plano, ele é representado por letras do alfabeto grego. Por exemplo, o alfa, né? Que não apareceu aqui, que foi cortado. O beta, o gama, o delta, o teta. E assim por diante, tá? Então, tem várias letras gregas que podem ser usadas. Mas os mais utilizados mesmo, gente, são o alfa e o beta, tá? Porque a gente vê mais... Pode usar o ômega também? Dá. Qualquer letra do alfabeto grego. Mas as que mais se usam são essas duas aqui, ó. O alfa e o beta. Isso não impede que apareça outra, tá, Vitor? Então, tranquilo no plano? Então, o plano é um conjunto infinito de pontos ilimitados em todas as direções, tá? Então, é algo que a gente não consegue limitar. Além do ponto, da reta, do ponto e do plano, nós temos a reta. O que que é a reta? A reta, gente, é um alinhamento infinito de pontos. O plano é um conjunto de pontos, certo? E a reta é um alinhamento. Então, quando eu tenho alinhamento infinito, né, de pontos, eu tenho o que a gente chama de reta. Reta também é outro elemento geométrico muito imaginário, tá? A gente usa alguns elementos que a gente tem, visuais, pra representar retas, né? Por exemplo, o encontro de duas paredes, né? A gente tem uma reta ali, uma ideia de reta. Só que pra gente considerar como uma reta, a gente tem que imaginar ele tanto ilimitado pra cima, quanto ilimitado pra baixo, tá? Por quê? Porque a reta, ela não tem começo e ela não tem fim. O que a gente usa, matematicamente falando, dentro da geometria, é representar uma parte da reta, tá? Pra estudos. Então, a gente limita um determinado, uma determinada parte da reta pra estudar ela e pra construir os elementos geométricos que a gente tem. Como, por exemplo, os polígonos, né? Que são, que tem o quê? Todos os lados são formados por segmentos de reta. Então, a gente limita uma parte da reta pra poder desenhar, pra poder construir coisas, tá? Uma rua, por exemplo. Uma rua que ela é retinha, assim, a gente pode representar uma reta, tá? Mas a rua tem começo e tem fim, geralmente, né? Numa cidade. Então, ela tem começo e tem fim. Mas imaginando que fosse uma reta, então eu tenho que imaginar que ela continua infinitamente pro lado direito e infinitamente pro lado esquerdo, tá? Deixa eu ver que tem mais alguém entrando ali. Só um momento. Esse aqui é o duro de não entrar todo mundo junto, né? Aproveitando esse intervalzinho, pra você saber quem que é Vilma Lima. A Vilma, acho que é o Henrique. É? Não? É o Nícolas. Ah, é o Nícolas? Ah, tá. Então, desculpa, Nícolas. Eu sei que era o Henrique. Então, aqui. Nós estamos na reta. A reta, gente, ela é representada por letras minúsculas do nosso alfabeto. Então, a prof trouxe aqui uma reta, tá? Ou seja, uma representação do que seria uma reta. Então, essa reta aqui é a nossa reta R, tá? E ela está, ó, vocês estão vendo que ela é infinita. Por isso que tem uma seta pros dois sentidos. Então, ela é infinita no lado B, do ponto B, e infinita em relação ao ponto A, tá? Então, nas duas direções ela é infinita. Isso é a reta, tá? A reta também, ela pode ser representada usando pontos que estejam sobre ela. No nosso caso aqui, nós temos aqui o ponto A e o ponto B, certo? Então, essa reta, ela pode ser representada da seguinte maneira, ó. Como sendo AB. B, então eu coloco os dois pontos que estão aparecendo sobre ela e em cima desses dois pontos, tem alguém com o microfone ligado, em cima desses dois pontos, a gente vai ter uma seta dupla, tá? Ela é nos dois sentidos. Então, eu tenho seta pra direita e seta pra esquerda. Significando que isso aqui é uma reta. Que esse nome é o nome de uma reta, ok? Poderia ter com a outra, por exemplo, aqui. Deixa eu tentar fazer retinho. Então, aqui um ponto F e o ponto G. Então, se é ilimitado nos dois sentidos, eu teria aqui a minha reta FG, tá? Então, representa assim. Ou, simplesmente, se eu quiser fazer uma reta e nomear ela só com a letra S assim, por exemplo, isso aqui também é a representação de uma reta. A reta S. Tá? Então, a gente tem essas duas formas de nomear retas. Colocando somente uma letra minúscula do nosso alfabeto ou pegando dois pontos que estejam sobre essa reta, tá? Então, tranquilo até agora? Ponto. Indica um local, uma localização. É adimensional. Plano. Um conjunto infinito de pontos. Pode ser representado por letras gregas, né? E a reta é um alinhamento de pontos, ok? Infinitos nos dois sentidos. Então, eu não tenho como limitar. Ela é ilimitada, ok? Então, vamos lá agora. Partindo da reta, a gente pode determinar dois segmentos. Nós temos a semirreta, tá? O que é semi? É algo pela metade, não é verdade, gente? Então, semirreta é uma parte da reta que ela tem começo, então ela tem o início, mas ela não tem fim. Ou seja, ela é ilimitada em uma das direções. Então, por exemplo, a prof trouxe aqui pra vocês a semirreta AB, tá? Por que AB? Porque ela começa em A e ela é infinita na direção de B. Então, quando eu vou representar essa semirreta, a gente representa ela assim, ó. Semirreta AB, com uma seta indicando em qual sentido ela é infinita. Ah, prof, mas a minha semirreta não podia começar em B e ir na direção do A? Infinita? Com certeza. A gente poderia ter uma outra semirreta assim, ó. B e ser infinita no sentido do A, tá? E o A aqui. Então, como ficaria o nome dessa reta aqui? Como seria representada? A reta AB, né? Só que vamos fazer o inverso aqui pra ficar melhor, senão depois vocês vão se confundir. Deixa a prof fazer assim. A semirreta BA. E ela é infinita em qual sentido? No sentido do ponto A, ok? Então, sempre que for semirreta, nós vamos pegar a origem dela e um ponto que está sobre essa reta, indicando a direção que ela vai... Pra qual direção ela vai ser infinita. Então, semirreta tem começo e não tem fim, ok? E além da semirreta, nós temos o que a gente chama de segmento de reta. O que é o segmento de reta? O segmento de reta, gente, é uma parte limitada da reta. Então, a gente pega um pedacinho. Então, a gente pega um pedaço que tem começo e tem fim. Então, ele fica compreendido entre dois pontos. E o segmento de reta é o que a gente usa com grande frequência na geometria. Por exemplo, pra fazer os polígonos. Os lados de um polígono são segmentos de reta, tá? Então, todo polígono é formado por segmento de reta, se não é um polígono. Então, o segmento de reta, ele vai ser limitado. Tem começo e tem fim. Então, quando nós vamos representar, então, esse segmento de reta, a gente coloca assim, ó, o segmento de reta, AB. E em cima dos pontos, né, das letras que representam o ponto, sempre maiúsculo porque são pontos, estão vendo que a gente limitou ali, a gente tem o quê? Um travessão. Ó, não tem seta, por quê? Representa aqui, tem começo e tem fim. Outro segmento de reta. Segmento de reta, é, GH. Então, nós vamos representar lá, GH, que representa os pontos que estão sobre ela e o travessão, pra dizer que é um segmento, é uma parte da reta que eu tô limitando. Em uma reta, a gente pode ter vários segmentos, tá? Muitos segmentos. Por exemplo, aqui, eu vou pôr aqui alguns, um exemplo pra vocês. Então, nós temos aqui a nossa reta R e sobre essa reta nós temos alguns pontos. Vamos pôr aqui o A, o B, o C e o D. Então, quais segmentos de reta eu identifico sobre essa minha reta R aí? Tá? Deixa eu pôr aqui. AB, BC, CD. Eu tenho o AB, né? Eu tenho o AC também, ó. Porque de A até C não é um segmento, né? É. Então, AD também. Isso, eu tenho o AD também. Aí, eu tenho aqui o BC, eu tenho o CD, o BD, né? O BD. E nós temos também o CD, que é o outro segmento, tá? Então, em cima de uma reta, uma reta suporte, no caso aqui, a nossa reta é quem? A reta R. Nós podemos ter vários segmentos de reta, tá? Delimitar ali vários segmentos de reta. Tranquilo até aqui? Tranquilo, Vitor? Ninguém perguntando nada? Então, agora... Tranquilo, prof. O chat tá vazio. Tá. O chat tá vazio. Obrigada, Vitor. Então, dando sequência, por que a gente fala de ponto, plano, retas, né? Antes de falar de ângulo. Porque o ângulo, ele é construído a partir desses elementos, tá? Então, o que é um ângulo? O ângulo é uma abertura formada por duas semirretas que têm origem em um mesmo ponto. Então, toda abertura formada a partir de um mesmo ponto, tá? Inicia ali um mesmo ponto. A gente chama de ângulo. Essa abertura. Então, eu tenho alguns outros tipos de definições. Que vão falar se é uma região convexa formada por duas semirretas que partem de um mesmo ponto. É uma região... É uma inclinação entre duas semirretas que partem de um mesmo ponto. Mas tudo quer dizer a mesma coisa, tá? Então, aqui a profe trouxe um exemplo. Então, ó. Nós temos um ponto, que é o R, tá? E nós temos duas semirretas. Nós temos a semirreta RA, né? E nós temos a semirreta RH. Que é onde inicia cada uma delas. Vocês viram que as duas iniciam aonde? Iniciam no R. E elas têm uma inclinação entre elas. Uma abertura. Então, ângulo, gente. É essa abertura entre essas duas semirretas que partem do ponto R aqui. Que é o que a gente chama de vértice do ângulo. Tá? Então, isso aqui é o vértice do nosso ângulo. Os principais elementos do ângulo são os seus lados, né? Quem são os lados? A gente até colocou ali, ó. Os lados, que são o RA, as semirretas RA e a semirreta RH. Então, esses são os lados. É formado pelas semirretas. O vértice. Que é o nosso, nesse caso, o vértice R. Tá? Então, esses são os principais elementos que um ângulo tem. Essa abertura do ângulo, que a gente chama de ângulo, ela pode ser medida. E a medida utilizada, né? A unidade de medida utilizada para medir ângulo, gente, é o grau, tá? O grau que a gente usa com esse símbolo aqui. Ah, prof, é a mesma medida de temperatura? Recebe o mesmo nome, tá? Só que a gente tem o grau Celsius, que é usado para a temperatura. E somente o grau que a gente usa para medir ângulo, tá? Então, assim, não confunda uma coisa com a outra. Quando falar de temperatura, vai lá estar graus Celsius, ou graus Fahrenheit, ou graus Kelvins. Que são as três padrões que a gente tem. E, quando falar de grau, de ângulo, só vai ser graus, tá? Então, o que é o grau, gente? O grau é uma parte de 360. Então, o grau surgiu da seguinte forma. Eles pegaram uma circunferência, né? Dividiram essa circunferência em 360 partes iguais. Que é aproximadamente o tempo que dura um ano. Então, lá, muito antigamente, eles fizeram essa associação, tá? Que é o tempo que a Terra demora, né? Para fazer uma volta completa em torno do seu eixo. Vocês devem conhecer o instrumento que usa. Tem alguém com o microfone aberto que está atrapalhando. Thaís, por que você fica abrindo o microfone e fica fazendo barulho? Pronto, não vamos brigar na aula, né? Então, gente, vocês conhecem já. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o instrumento que a gente usa para medir ângulo, né? Então, o grau, então, é uma partezinha de 360. Se a gente pegar uma circunferência e dividir em 360 partes iguaizinhas, uma partezinha daquela representa um grau, tá? Os ângulos, gente, eles podem ser nomeados. E como que a gente faz para nomear um ângulo? O nome de um ângulo é dado a partir dos pontos que estão sobre seus lados e o vértice. Então, nesse nosso caso aqui, ó, nós temos o ângulo A, R, H. E sobre o R, que representa o vértice, a gente coloca o acento circunflexo, né? O chapéuzinho, que representa o vértice, tá? Ou, simplesmente, esse ângulo poderia ser chamado de ângulo R, tá? A gente coloca o vértice com o chapéuzinho em cima. Então, assim, a gente faz para nomear um ângulo. É importante saber isso que vocês, nos exercícios, acho que vão ter. Então, nomeie o ângulo, faça a medida do ângulo, né? Identifique os elementos do ângulo. Então, quais são os elementos? Os lados e o vértice, ok? Qual a unidade e medida para medir ângulo? O grau. Vamos continuar lá, então. Exemplos de ângulo no nosso dia a dia. Então, aqui a gente tem, ó, na tesoura, aqui tem um ângulo, aqui tem outro ângulo, aqui tem um ângulo, tá vendo que tem uma abertura? Então, se a gente considerar isso aqui, a lâmina, como sendo um lado e o cabo sendo o outro lado, então, aqui a gente também tem ângulo, ó. Aqui também. O relógio é um bom exemplo de onde a gente encontra ângulos, ó. Tem esse azulzinho destacado. Mas aqui também, ó, temos outro ângulo, certo? Então, qualquer abertura entre duas semirretas, né, é chamado de ângulo. Olha aqui na inclinação do homem aqui que tá fazendo, né? Ginástica aqui, a gente tem uma abertura que é um ângulo, certo? Aqui, ó, no pé dele a gente também pode determinar um outro ângulo. Na bicicleta, a própria roda aqui representa um ângulo. O corpo da pessoa, ó, tem vários ângulos destacados, né? Ó, aqui tem ângulo, aqui tem ângulo, ângulo. Então, num campo de futebol, né, em relação ao gol, né? Olha quantos ângulos a gente tem, pode identificar. Ele tá destacando um aqui, mas olha aqui, ó. Na trave do gol, a gente tem vários ângulos formados, né? Aqui, o ângulo de visão do jogador pra bater, pra chutar a bola no gol. Então, a pizza é um bom exemplo de ângulo, né? Tá dividida em vários setores aqui, né? Ou ela mesma, inteira. Então, o cantinho da parede, quando você olha lá na parede, lá no teto, o encontro das duas paredes, também ocorre a formação de um ângulo. Então, esse conceito de ângulo, gente, ele é muito importante dentro de várias áreas do conhecimento, tá? Principalmente na área de engenharias, na matemática e vários outros setores que é muito usado. Então, outro exemplo, a prof trouxe aqui, né? Uma aplicação aqui na vela, né? Na vela desse veleiro aqui, a gente tem um ângulo. Na asa delta, aqui também tem, ó, formação de ângulos. Então, a gente encontra os ângulos em vários locais no nosso dia a dia. Então, esses ângulos, gente, eles podem ser classificados de acordo com suas aberturas, tá? Então, nós temos um ângulo que ele pode ser chamado de reto, o ângulo de volta inteira, um ângulo agudo, um ângulo obtuso e um ângulo raso. Tenho certeza que, pra vocês, esses conceitos já são conhecidos, né? Porque ângulo a gente vem estudando já há várias séries, né? Que vocês estudaram anterior. Então, o que que vem a ser um ângulo reto? Um ângulo reto é um ângulo que possui uma abertura de 90 graus. Esse aqui, ó. Nas nossas casas, a gente tem o encontro das paredes, eles formam o quê? Ângulos retos, né? Senão, a casa seria torta. É claro que estou falando de casas num padrão retangular, né? Assim, com paredes retas, porque tem casas que têm paredes arredondadas, né? Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Então, toda vez que falar de 90 graus, tem que vir à cabeça de vocês um ângulo reto. Esse é o nome. O símbolo que a gente usa pra representar um ângulo reto é esse aqui, ó. É bem parecido com o ângulo que a Prof trouxe, tá? Então, toda vez que vocês verem esse desenho aqui, está se referindo a um ângulo de 90 graus. Além do ângulo reto, a gente tem um ângulo de volta inteira, como a Prof citou pra vocês, né? Uma circunferência. É um ângulo de volta inteira. E ele mede quanto? 360 graus, tá? Então, a gente tem essa representação aqui, ó. É uma volta inteira, tá? Aqui é a origem. Ela dá a volta e se encontra com o seu início. Então, um ângulo de 360 graus. Muito comum aí os meninos que gostam de skate, né? Fazer o zerinho. O que que é o zerinho? É um giro de 360 graus em torno do próprio eixo, né? Do próprio corpo, tá? Então, o ângulo agudo. Os ângulos agudos, gente, são ângulos que têm aberturas maiores que zero grau e menor que 90 graus. Ou seja, é um ângulo maior que zero e menor do que um ângulo reto. Tipo esse aqui, ó. Então, aqui nós temos um ângulo de aproximadamente 45 graus. Então, esse é um ângulo agudo. Aqui, ó, nesse pontilhado, seria quanto? 90 graus. Se eu fizer aqui, ó. Certo? Então, aqui vai dar 90 graus. Então, nós temos aqui um ângulo que é maior que zero, porque o zero tá aqui, e menor que 90. Então, um ângulo agudo. O ângulo obtuso é um ângulo que possui abertura maior que 90 graus e menor que 180. Então, menor que meia volta, né? Então, por exemplo, ó. Aqui seria 90. Então, eu passei de 90. Então, aproximadamente, 90, que deve ter uns 30 graus. Vamos chutar aí por cima, fazer uma previsão. Aproximadamente 120 graus, ó. Então, é maior que 90, porque aqui estaria o 90, né? E menor que o 180, que estaria aqui, ó. Uma linha aqui embaixo, tá? Então, esse ângulo é um ângulo obtuso. Então, agudo, maior que zero e menor que 90. Obtuso, maior que 90 e menor que 180 graus. Qualquer ângulo que tenha essa característica é classificado de obtuso. E um ângulo raso. Oi, Vira. É nove e meia já, mas... Sim, eu sei. Eu acredito que vai ter que esperar que você terminar, né? Mas... Só pra achar... Cinco minutinhos, tá? A prof já viu, já despertou aqui. Então, um ângulo raso, gente. O que que é um ângulo raso? Um ângulo raso é um ângulo de meia volta, tá? Ou seja, 180 graus. Um bom exemplo, ó. O transferidor, que a prof tem aqui na mão. Então, ele é um ângulo de meia volta. Ele tem 180 graus, tá? Então, a gente representa ele assim, ó. Tá? Então, é exatamente 180 graus. Ou seja, meia volta, né? Que a gente já falou antes. Como que eu nomeio esse ângulo aqui? Vamos lembrar, pra vocês não esquecerem? Então, esse é o ângulo ACB. Ó, os pontos sobre a reta e o vértice. Que é igual a 180 graus. Ok? Agora, vamos lá. Aqui, a prof trouxe uma instrução que está no livrinho de vocês. Na página... É... Deixa eu ver aqui a página. Na página 126. Que é como a gente faz pra construir um ângulo. Eu ia... Eu vou gravar, tá, gente? Uma aulinha construindo ângulo pra vocês. No quadro. Eu não consegui fazer porque eu estou sem o meu transferidor. Aquele grande de madeira que a prof leva na sala de aula. Tá na escola. Eu vou dar um jeitinho de buscar. E vou gravar uma aulinha falando especificamente sobre isso. Sobre como construir um ângulo, tá? E fazer a medição desse ângulo também. Usando o transferidor. Então, a prof nem vai falar sobre isso. Como a gente já está no limite, né? Mas depois, durante essa semana, eu vou enviar pra vocês. Tá bom? Então, aqui, ó. Como medir um ângulo. O instrumento, gente, pra medir o ângulo... Oi? Quer dizer que você vai mandar esse daí que você está no canal pela internet ou não? É que eu não entendi que isso aqui... A prof vai mandar no canal do YouTube. Eu mando o link pra vocês no grupo de vocês, tá, Henrique? Tá, obrigado. Nada. Quando a prof gravar, a prof posta lá no grupo de vocês, ok? Então, gente, ó. Um instrumento que a gente usa pra medir o ângulo... É o transferidor. A prof só tem aqui em casa esse transferidor de meia volta, ou seja, de 180 graus. Mas, existe também o transferidor de 360 graus, que é o de volta inteira, tá? Eu tenho 360 prof com a pele? Não, mas é que eu não consigo ver e nem mostrar pra eles. Mas vocês sabem qual é, né? Então, como a gente faz... É só eu ligar na câmera daí. Como a gente faz pra usar esse transferidor? A gente alinha esse pontinho aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver esse pontinho com o vértice do ângulo, que tá lá em questão, tá? E a linha de fé, que é uma linhazinha preta que aparece aqui, bem alinhando com o zero. E alinha essa linha de fé em um dos lados do nosso ângulo. E depois você vai contar, vai ver onde que o outro lado do ângulo vai marcar no transferidor. Onde esse outro lado do ângulo pegar no transferidor é a medida que o seu ângulo tem. Aqui a profe trouxe, ó. Então, esse aqui é o nosso transferidor. Geralmente, ele é assim, transparente, né? O meu azulzinho. E aqui eu medindo. Então, ó. Como a profe falou. Vocês vão pegar esse centro aqui, ó. Que geralmente é uma cruzinha, um sininho, um risquinho, um pontinho, um buraquinho. E vão aliar no vértice do ângulo. Então, vocês vão alinhar aqui. Colocar exatamente sobre o vértice do ângulo. Então, aí, a linha de fé, gente, é essa linha aqui, ó. Que dá aqui nesse zero. Esse zero aqui. Essa linha aqui, ó. Tá? É o que a gente chama de linha de fé. Então, vocês alinham essa linha de fé. Lá em um dos lados do nosso ângulo. Então, vocês viram que esse meu ângulo está aqui voltado para o lado esquerdo. Então, por isso que a gente vai usar a medição externa aqui, ó. Do transferidor. Tá? Então, alinha. E o outro lado. Onde alinhar o outro lado com o seu transferidor vai ser a medida do seu ângulo. Então, esse ângulo aqui, ó. Tá vendo? Zero, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, cesto, setenta, oitenta, noventa, cem, cento e dez, cento e vinte. Então, esse ângulo AOC que está representado aqui nesse transferidor, ele tem a medida. A gente coloca assim, ó. Medida de AOB, desculpa. Medida de AOB é igual a 120 graus. Então, esse ângulo tem uma abertura de cento e vinte grãos, tá? Então, mas aqui a prof vai ficar melhor explicadinho para vocês na aula. Daí, quando eu construir o ângulo, eu ensino vocês a usarem também o transferidor, tá? Fica mais fácil do que só falando, né? Fica muito abstrato só falar. Ok? Então, galerinha. Ah, um app bem legal que eu baixei no meu celular, que eu gostaria de indicar para vocês. Vocês podem baixar também. Eu achei que era para computador, eu ia usar para mostrar aqui para vocês na aula, mas não era. Ele é de celular. É esse app aqui, ó. O Protractor. Vocês podem baixar no celular de vocês e ele é, gente, um transferidor digital. Olha que legal. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Vocês conseguem ver a tela do meu celular? Consegue ver? Consegue, Vitor? Sim. Sim, dá para ver. Vocês estão vendo que está conectando o transferidor? E está me vendo aqui atrás, né? Então, a tua câmera do seu celular, você aponta no seu ângulo e alinha. É a linha de fé desse transferidor com o ângulo que você quer medir, ó. Ali na parede, se eu consigo medir aqui, ó. Está inclinado, então está dando ali quase 110 graus. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Então, vocês alinham aqui o centro com o vértice do ângulo. A linha de fé em um dos lados do triângulo. E aqui você movimenta, ó. Essa retinha aqui, a gente consegue movimentar ela. Aqui não está aparecendo. Aqui, ó. Eu consigo movimentar, ó. E fazer a medição do meu ângulo. Se vocês tiverem a oportunidade de baixar, é bem legal para usar, para fazer as atividades da costilha daí. O aplicativo é esse nome aqui, ó. Henrique. Protractor. Depois eu passo lá no grupo para vocês. Está bom? Está bem legal. Se vocês tiverem a oportunidade de baixar, não é muito pesado pelo que eu vi. Eu gostei bastante. Achei bem interessante. E é um jeito de a gente usar uma ferramenta no celular, né? Fica mais interessante. Galerinha, então anotem a página de tarefa. É página 127 até a 130. Preferia que você estava feita, mas tudo bem. Desculpa. 127 até a 130. Depois eu coloco certinho lá. Tá? E um recadinho, então, para vocês. Estudar não é obrigação. É uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si mesmo. Quanto mais a gente estuda, mais possibilidades a gente encontra para nós mesmos, né? Para resolver uma situação, para decidir o que fazer ou não, tá? Então, gente, estudar é para o próprio crescimento de vocês. Então, quando os profs falam, estudem, gente, o pai e a mãe pegam no pé e estudam, é para quê? Para o próprio bem de vocês. É uma coisa que é importante para você. Não é uma coisa que é importante para a profe, nem para o seu pai, nem para a sua mãe. É uma coisa importante para o crescimento de vocês mesmos. Ok? Gente, então, o que nós tínhamos na nossa aulinha de hoje era isso, tá? Tenham bons estudos. Uma boa semana. Na hora de fazer as tarefas, qualquer dúvida, manda lá para a profe no WhatsApp. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo vocês assim que eu tiver um tempinho, tá bom? Boa semana e fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Tchau, profe. Tchau, meu anjo. Tchau, pode ligar? Tchau, profe. Tchau. Pode, Vitor. Tchau. Tchau, profe. Eu tinha me travado na aula porque eu estava dormindo. Ah, é? Beijo, galera. Tchau.